Música Salve galera, eu sou até aqui no começo do vídeo que eu queria avisar que esse vídeo contém o Megaverse, tá? Se você não gosta do Megaverse, eu recomendo sair do vídeo, tá? Enfim, era isso que eu queria avisar, tá? Fiquem com o vídeo Bom dia vida Bom dia Danadinho É uma impressão minha ou sua barriga tá crescendo? É verdade, né? Minha barriga cresceu um pouquinho Será que eu tô engordando? Ah, de qualquer jeito você fica lindo, mas eu queria saber se você quer ver um filme hoje à tarde, tá? Ah, claro, seria ótimo Tá, então hoje e depois do amor a gente vê um filme, tá? Tá bom Então, Ray, escolheu o filme? Uhum Escolhi, amor, a gente vai ver o seu favorito Ah, que bom, então Amor, tudo bem? Eu tô bem sim, Ray Eu só tô meio enjoado Eu vou ali no banheiro Ah, tá bom Amor, fica aqui que eu vou lá comprar comida, tá? Ah, peraí, Ray Ah, pode comprar comida pra mim, por favor? Ah, claro, amor Ah, o que você quer? Ah, eu vou querer pipoca com ketchup, por favor Ah, pipoca com ketchup, amor? Que coisa estranha Você tá bem? Claro que eu tô bem, Ray Por que eu não estaria bem? Eu tô ótimo Ah, tá bom Eu vou trazer essa pipoca com ketchup Obrigada, amor Não volta à tarde, tá bom? Tá bom Ô, Norma Eu ouvi o que você pediu pro Ray Como assim você quer pipoca com ketchup? Com ketchup, Norma? Por que? Por que, amor? O que tem de errado em eu querer pipoca com ketchup? Não, não tem nada de errado aqui Ah, pipoca com ketchup? É muito estranho Tem certeza que você tá bem? Eu tô ótimo, Emma Eu não poderia ser melhor Tem certeza? É que desde a semana passada você tá sentindo jouto nas costas E tá indo muito no banheiro esses dias E você agora tá querendo comer comida estranha Tem certeza que você tá bem? Eu tô ótimo, Emma Ah, olha Eu não sei não É melhor você... Ah, já sei Peraí Pronto Use isso aqui Ah, e o que que é isso? Ah, seu tonto É um teste de gravidez E por que você tá me dando um teste de gravidez? É pra ver se é gravidez, ô tonto O que que aconteceu com aquele seu cérebro? Ah, tá bom Eu vou fazer esse teste, mas... Eu seria, né? Negativo Ah, só vendo Você vai conseguir confirmar, né? Ah, tá bom Eu vou fazer Ah, pronto Agora é só ver o resultado Ah Ah, meu Deus Eu não... Deu positivo? Como é que eu vou contar pro Ray agora? Espera Isso explica porque minha barriga tá crescendo É o bebê Ah, então... Há quanto tempo será que eu já tô assim? Amor, cheguei Ah, o Ray chegou Ah Eu vou ter que contar pra ele de um jeito ou de outro Não tem como esconder isso Tá aqui, amor Eu trouxe sua pipoca com ketchup Ray, eu tenho que te contar uma coisa Ah, claro Pode contar Mas por que você tá tão preocupada? É... É que... Ah Sabe o crescimento na minha barriga O meu desejo de comer comida estranha E... As dores de cabeça Nas costas E os enjôs que eu tava sentindo? Ah Sei sim Mas o que que tem isso? Ah É que... Ray A Emma me deu um teste Pra eu fazer e... Ah Eu tô grávido Você vai ser pai Pera aqui É isso que você ouviu, Ray Eu tô grávido Você vai ser pai Por que tá chorando, Ray? Nada É que... Essa é a notícia mais feliz que eu já recebi Então quer dizer que você gostou da notícia? Se eu gostei, tá maluco? Eu adorei Eu vou ser pai, amor Eu vou ser pai Tem coisa melhor que isso Eu te amo tanto Eu também te amo Então o crescimento na sua barriga era o tempo todo nosso filho? Exatamente Era nossa criancinha Eu posso? Claro Não precisa pedir Oi, filho Sou eu O seu pai Ainda tem quanto tempo até você nascer? Ray Ainda vai durar um tempinho até a criança nascer, né? Eu sei Mas é que... Eu fiquei tão feliz com a notícia que queria que ele saísse logo Ah, Ray Ah, acabei de me lembrar Eu tenho que fazer uma coisa, amor Pera aí Ah, e o que você vai fazer? Aí, Dom! Aí, Dante! Eu vou ser pai, seus trouxa! Ah, tá Entendi Aí, Norman A gente ouviu o Ray Isso é verdade? É, cara Isso é verdade? É sim O Ray vai ser pai E vocês vão ser tios É uma ótima notícia Parabéns pro papai e pra mamãe É, parabéns Eu ouvi o grito do Ray Isso é verdade? É verdade sim, Emma O taxa que você me deu Deu positivo Você vai ser tia Pera aí Que eu tenho que respirar um pouquinho Porque essa é a notícia mais feliz que eu já ouvi Ai, ai Sou você, Emma Ô, Norman Eu ouvi o grito É verdade? É verdade sim, Guilda Eu vou ser mãe O Ray vai ser pai E você vai ser tia É uma ótima notícia Parabéns Obrigada, Guilda E parabéns pra mim também Porque eu vou ser papai A gente já sabe disso, Ray Eu sei disso Mas eu quero se pegar na cara de todo mundo Ray Só espero que não nasça feio Que nem o pai Ô, Guilda Caramba, Nissan Ela tá brincando, Ray Acho bom Ela tá brincando É a sua irmã, Ray Que bom que ela tá brincando Porque senão acabava com a raça dela agora Eu ouvi essa, hein É brincadeira É, Guilda É brincadeira Acho bom Mas que tumulto é esse aqui? Que barulheira é essa? É que, mãe Eu e o Norman A gente tem uma notícia O Norman tá grávido Você vai ser avó É sério isso, Norman? Sim, mama Olha só o teste que a Emma me deu Deu positivo? Meus parabéns Eu não vejo a hora do meu natinho O natinho ia nascer Que bom que você ficou feliz com a notícia, mama Eu adorei Eu fiquei feliz com a notícia Mas eu espero que o Ray Cuide bem dos meus sobrinhos Tá tudo bem, Ana Eu vou cuidar como se fossem de ouro Acho bom Deixa de ser ciumenta, Nissan Só tô protegendo meu irmão Eu te amo, Ray Eu também te amo, amor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal